Let's go baby Três Vamo Bora Sim, a próxima é a eu zero e com essas válidas Costas é o músculo mais sem fujo comparado com todos os outros, tá vendo? Perna, peito, costas Cara, acho que o meu é peito, cara Cara, a gente chegou a supinar com 75kg cada lado pra vocês Ai meu No livre assim Uhu Na barra Na barra, na barra Eu não fiz isso, cara O máximo que eu cheguei foi no halter Com 71kg cada lado Ah, um homem com uma trema na mente é diferente Aham Um homem com o motor mexido é diferente Fala, fala meus manos Bem-vindos a mais um videozão aí no canal Eu estou aqui com o brother aqui, o Zolim Diretamente do sul, hein, cara Diretamente do sul Eu cheguei aqui em Porto Alegre pra mandar esse treino aí com o Zolim Já veio tomar um chimarrão com os guris É, eu cheguei, esqueça tudo Meteu um back day É os guris Vamo iniciar o treino aí com uma puxada E posteriormente uma remada curvada Vamo dar Vamo 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 Mais 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 Tô testando os limites das máquinas Pô, tem bem mais alto que o meu, cara, não parece? Eu não consigo puxar esse dedo e descer sozinho E eu tô fazendo a boa A boa ação dele de fazer um tríceps junto com costas Já deu pump O cara só aqui comigo Mas cara, de onde é que tu te trouxe essa ideia de utilizar os treinos? Não se via muita gente falando sobre isso, cara Tipo, era uma ou outra Cara, o que eu vejo com relação à questão da periodização, mano Tu vê principalmente muito em outros esportes Tipo, futebol, tá ligado? A galera mais da gente fazendo No bodybuilding sempre foi aquela muita parada do axômetro, tá ligado? Do sentimento Mas isso chegou em ti ou foi tu que pesquisou? Não, não, pô, já tinha bastante gente que abordava Aí tu, pô, faz sentido Ou tu que foi atrás? Eu fui atrás, mas cara A gente tinha bastante gente do bodybuilding que abordava isso, tá ligado? Sim O Vitor Bizo aqui no Brasil abordou sempre muito isso O Rodrigo Cout Cara, eu acho que o primeiro a entrar numa bolha mais jovem foi tu Sim, o primeiro que entrou na bolha mais jovem fui eu E também da progressão de carga fui eu Na bolha mais jovem Sim, sim, cara Eu lembro que tipo, eu era natural assim Aí eu ficava, caralho meu Pô, tinha que ver os caras tão foda Eu só ia lá e copiava o treino dos caras Não, não, se os caras tomam certo eu ia junto, tá ligado? Aham Mas da bolha mais jovem fui eu Mas cara, a galera é tipo o Vitor Bizo, cara Que é um treinador que não tem tanto nome com relação a atletas Tipo, não tem muitos atletas de nome, mas é um cara que pesquisa muito e muito foda, cara Sim, é um cara que sabe explicar o assunto Isso, exato É que sabe o que falta, é um cara didático É um cara que saiba explicar, entendeu? Sim, eles são bem didáticos Aí o cara aprende muito com eles E também pesquisando por conta própria, se aprofundando e tal E aí foi indo, tá ligado? Tá Aí também depois o Jovi começou a abordar mais também É cara, é que no momento quando tu implantou isso na bolha virou uma febre, né cara Sim, virou uma febre, exato Virou uma febre Cara, eu lembro que eu entrava no Tik Tok Só se falava sobre periodização de treino no Iker Lerman Aí era tipo o Tim Iker e os caras tipo botando 1.200 cargas ali Sim, sim E os caras ficam, caralho mano, como assim periodização? O que que é periodização? Esse cara é tipo Exato Pô, expandiu a mente do molecada, tá ligado? Expandiu Isso foi um ponto que a galera Mas cara, tu vê tipo, isso foi um ponto que, cara, melhorou o físico de todo mundo, tá ligado? Sim, cara, com certeza Porque os moleques tipo o Matla, Dudu, os moleques tem 17, 18 anos, o Nicolas Os caras são referência Os caras são referência, mano Aí tu vai chegar neles e vai falar Se eu começasse a treinar dessa forma que a galera tá treinando hoje, lá com uns 15, 16 anos, cara, eu ia estar mais absurdo, tá ligado? Sim Cara, é tipo O time que tá ganhando não mexe, né? Cara, exato, exato Esse cara tá evoluindo, vai falar que tá errado Título do vídeo, o time que tá ganhando não mexe Exatamente Bora Agora a gente vai para a série com 60kg cada lado, na remada curvada, os olhinhos estavam um tempo aí sem fazer remada curvada, eu também, né mano? Os guris estão todos enferrujados, cara Todo enferrujado Todo enferrujado Não vai ser dia de bater PR na remada curvada Não, não, não é hoje Não é hoje Pô, ainda mais viagem, tudo tá um pouco cansado É, vamos dar umas preparação e preparação Eu tomei pré-treino, mano Há uma hora e meia atrás Já saiu na urina, cara O bagulho já foi embora até Eu fui embora, deu uma hora de treino só pra chegar na academia Mas é isso, é os guris Verdade Let's go, Icaro Lerman Let's go Let's go, baby 5kg também é progressão, gurizada O Zolinho agora vai baixar a carga ali, vai pra 45 cada lado É, como vocês sabem, o Zolinho é só um domingo à noite, cara O cara forte aqui é ele Gente, vai subir nos poucos quando, mano? Cara, eu queria subir esse ano Esse ano Eu tenho mais seis meses de tratamento com Rokutan Nesse meio tempo Eu já tô dando uma limpada no shape Eu tava com 101, 102kg até um mês atrás Agora eu já tô com 96kg Tô dando uma limpada, cara Tô baixando o peso bem gradualmente Eu achei como Cara, no momento eu tô sem treinador Sem nacionista Sem nada Então é eu por eu mesmo Eu tô assim já faz uns Quase uns nove meses mais ou menos Então Mas tá indo bem, cara Tá indo bem Eu acho que Eu mantendo nessa constância que eu tô assim Cara, querendo ou não Eu tô melhorando bastante Batendo bastante ponto fraco Então eu não tô estagnado Eu não tô parado, entendeu? Tipo assim Alguma coisa eu tô trabalhando Pra quando eu voltar Poder harmonizar Eu voltar na minha auge neutral Porra Na auge neutral Entre aspas Tipo 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 98kg seco Sim Tá assim Agora é foda Tipo Eu sei que eu não tô no meu melhor Mas cara Eu sei tipo O caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Tu pretende subir na FB? NPC? O que? Cara, tem uma Eu nunca sei os nomes da aceleração Mas eu sou afiliado de uma Eu sou afiliado da que todo mundo sobe ali Acho que deve ser em FB, mano É em FB É em FB É em Porto Alegre? Não Cara, é a que todo mundo sobe assim Tem Moscow Country Ah, Moscow Ah, NPC, pô Aí é NPC É, então eu sou NPC É Mas por que tu se filiou, mano? Porque eu ia competir, cara Ah, eu me preparei, mano Eu me preparei Eu... Faltou 3 semanas e meia pra mim subir Só Aí tu abandonou? Não deu, não teve como Não deu como conciliar, sabe? Entendi Aí eu só abandonei tudo Mas tipo Ainda tá nos planos, cara Entendi Eu ainda tenho a caixa de Pandora guardada Tá na hora que voltar Tomou um beijo ali nos palcos desse ano Bora Um... 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 Dois... Três... Quatro... Bora Tipo, a remada curvada, mano Vai ser justo pra jogar mais ênfase na parte alta, tá ligado? Trapézio, romboide... Vai usar latinhas e se não vai Cara, meu erro na remada curvada é segurar demais a volta Eu tenho essa mania que eu sempre tive É, tu tem que resistir um pouco, tá ligado? Sim, eu acabo resistindo demais Esse aqui é o meu problema em todos os exercícios assim Todos os exercícios Boa Bora Tomou Deu bem Um... Dois... Dois... Caprichar... Isso, mantém Três... Bora Vamo... Vamo... Quatro... Vamo... Respira, respira mais cima Vai Mais dois... Caixa dois, vai Um... E... Vamo... Bora, 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 bora Tá bom pra caralho Pesou, hein? Pesou, pesou Pior que, mano, cara, fica tempo sem fazer, cara Estabilidade do cara Não parece que tu puxa, mas não vem, sabe? Sim, mas... Cara, o que eu mais, tipo, senti pra mim, tá ligado? Que a remada curvada, mano, já coloquei e tem... Tu não sei de que dá fraqueza nas pernas Na perna Isso, na perna É na perna, cara A fraqueza dá na perna, não é nos braços, é na perna É mais a estabilidade, tá ligado? Sim, sim Da perna, o glúteo, pra isometria É mais isso Cara, eu acho que... Pelo fato de eu fazer muito com o peito apoiado Queria que eu não... Como eu não fortaleça essa estabilidade Tem muito a ver com o core, né? Muito core e... Cara, que eu tô vendo muita gente, cara Principalmente a molecada, cara O pessoal focando muito nos eretores Não, perdão Os caras focando muito em máquinas Tipo, pular round e tal Não sei o que lá E esquecendo do livre Cara, que isso deu uma feira, cara Eu nunca fiz isso Eu também nunca fiz Como é que faz isso, cara? Na real, não vou falar que nunca fiz Já fiz tipo duas vezes, tá ligado? Eu nunca sei nem como faz, cara Só que eu nunca implementei nas minhas sessões de treino Tipo, de forma contínua, assim Mas tem vários tipos Tipo, você tem como pegar a parte mais alta da dorsal A parte média e a parte mais baixa, tá ligado? Só que a galera tá focando muito em máquina Se tu fosse pegar a parte baixa dela Pegaria em que porção Baixa, de lado, aqui, ó Tipo, de cima Tá, tá, faz sentido Entendeu? Tá, entendo porque eles fazem Só de fazer isso aqui você já sente Mas uma questão é, tipo assim A galera tá focando muito nesse exercício Tipo, em máquina e tal Não sei o que lá Tá esquecendo dos básicos, mano Aí os eretores ficam fracos Os eretores ficam fracos Aí a estabilidade, cara, fica ruim pra caramba Por exemplo, eu agora Senti primeiro as pernas enfraquecer Porque não trabalho meu core Não faço esse trabalho pra manter uma estabilidade forte Que, cara, isso daí é uma base, né, cara? É, o que eu senti Eu tive que tirar muitos exercícios livres da minha sessão Porque eu tava com uma contratura na lombar, cara Isso foi desde, foi de novembro e dezembro Até meados ali Pô, a gente tá em abril até março Essa contratura, acho que foi por causa de muitos exercícios livres? Cara, foi muito estresse, mano Muito estresse, muito estresse Porque eu tava no final de faculdade Aí eu tava te mandando mostrando muito rápido Sem aquecer, sem nada, tipo na porrada Só socando carga, só socando carga ali E aí acabou Uma hora da merda, né, cara? Exato Aí acabou dando uma contratura no lombar Foi uma bela de uma contratura Demorou alguns meses pra eu conseguir ficar Fez físio? Físio não Só fui em massa de trânsito e acabou, tá ligado? Ah, tá Então não foi tão grave assim? Não foi tão grave, não foi de boa Não, tipo, não me proibiu de treinar, tá ligado? Pô, TCC e tal, mais trampo, tudo tinha ícara E mais as outras coisas que eu tenho Sim, as afazeiras da rotina do cara Aí acabou ferrando isso aí Eu queria iniciar a prep, mano Aí o que que eu fiz? Que tava melhorando e voltava Melhorava e voltava Melhorava e voltava Aí tem que falar em cachorros Aí o que que eu fiz? Eu joguei, não, joguei uma semana inteira sem treinar Fiquei uma semana sem treinar E eu fiz três sessões de massoterapia na semana E mais eu fui na quiroprata O cara voltou novo Cara, eu voltei novo O cara voltou novo, zerado Mas aí, ó, galera Tipo, é boa uma dica pra vocês, cara Faça a mobilidade, faça o aquecimento certinho É, cara Se não, pra dar ruim, é três sessões Aí Vamos Vai Dorsal, tem que sentir lá na dorsal Vamo Basta, ultimo moeu Vou jogar mais vinte Cara, vai ser meio foda Pera, vai dar merda Segura aqui, segura aqui Só porque a gente elogiou Sim, não pode elogiar demais, não A situação dos caras Vai fazer uma... Uma puxada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso aí, é tua Um... 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 Bora. Seis. Bora. Sete. Tomou. Oito. Pior que eu nunca estarei um strap na minha vida. Eu também não, cara. Como é que estarei o strap, cara? Cara, eu não entendo a galera, mano. Eu não sei se eles deixam meio frouxos, tá ligado? Eu acho que eles cortam, cara. Não é possível. Aí, ó, beleza. Quem tá cortando o strap e mostrando que tá arrebentando o strap... Cara, vem direto, moleque. Por favor, mostra como é que tá a situação do strap primeiro. Quando vê, o cara lixou o strap, assim... Cara, eu tenho um strap meu. Cara, eu tenho o meu primeiro strap até hoje. Eu também, eu também tenho. Só que eu não uso, só que eu não uso porque, mano, o meu tá muito desgastado. Esse aqui já é novo, tá ligado? Cara, o bicho só tá uma tripinha aqui, tá ligado? Dois tios. É, então, então. Aí eu deixei... O meu ele tava, tipo assim, moído, assim, bem nessa partezinha que aperta aqui, ó. Tipo, onde aperta aqui, sabe? Ele tá só um coisinho, assim. Cara, eu quase joguei fora, mano, o strap. Não, o meu tá guardado, o meu tá guardado. É o meu primeiro strap. Eu peguei, fui lá, eu ia jogar no lixo, assim, aí eu meio que... Tá vindo jogar, tal. Aí o brother tava comigo e falou, mano, porquê que tu não guarda isso e vende no futuro, tá ligado? Cara... Aí eu pensei, tipo... Isso daí é memória, cara. Mas assim, é foda guardado, tá ligado? Eu tenho dois strap guardados lá. Um que o Johan me deu e o meu primeiro strap. Tá lá, tipo, na parte dele. O Johan te deu um strap? Me deu um strap, cara. Eu treinei com ele e ele, tipo... Eu tenho um presente pra ti. Aí ele chegou com um strap, assim, com uma caixinha. Cara, eu nunca nem tirei ele da caixinha. Tá lá, tipo, em cima da minha mesa de trabalho, assim. Tá, tipo... Sim. Nem abre lá. Só deixa assim, só fica olhando, assim. Agora, quarto exercício do treino, bicepzeira. Vascularizante, ó. Salva vascularizante. Bora. Vamos. Vamos, bora. Bora, Zulinho. É teu, hein? Chapicha, não é campeonato, pô? Vai. Alterna. Alterna, lá em cima. Dá uma arrumadinha. Isso. Vai dar uma arrumadinha. Vai. Lá em cima. Vamos. Bora. Capricha. Isso, mais uma. Vamo. Fechou. Cara, eu acho que dois anos sem treinar braço. Eu nunca treinei braço direito. Eu voltei, mano, que o homem começou, tipo... Cara, eu fui treinar braço com o meu primeiro treinador, cara. Oi? Eu fui começar treinar braço com o meu primeiro treinador e eu nem sabia treinar. Caralho, mano. Mano, o diabo é treinar braço. Eu nunca curti treinar muito braço, tá ligado? Eu não sabia fazer tríceps, cara. Eu fazia tríceps assim, ó. Aí tipo, o metrador... Não, estufa o peito, bota o ombro pra trás e eu... Caralho, tem esse músculo. Vou tentar pra 28, mas tu mantém, cara. Eu vou manter, cara, tá pesado. Tá pesadinho. Tão pesadinho. Não sei se jogam 24, acho que eu vou jogar menos, né. Joga 24, você consegue concentrar mais também. Bora! Subi o final do ano, hein? Subi o final do ano, hein? Bora, até o melhor! Bora, isso! Isso! Vai, mantém, vai comigo agora, vai! Um! Vamos! Dois! Bora! Vamos! Mais uma! Vamos! O pessoal mediu teu braço lá? Não, não deixei, mas eu medi em casa, fiquei louco aquele vídeo! Mano, eu fiquei louco, não, não, não! Aí eu fiquei tipo assim, pô, eu não deixei medir, aí é feito borboleta acontece, só deixa medir, eu tô entro no vídeo, aí eu entro assim, tipo, caralho, ele é um braço pequeno! Aí eu chamei a minha menina, falei, ô amor, mede meu braço aqui! Aí lá, 43 e meio, tá, tá! Aí eu bau, mano, deu um alívio assim, sei lá, cara, eu fiquei louco aquele vídeo! O meu deu 43 e meio, mano! O meu deu muito difícil também, mano! Mas do vídeo, cara, mas a treina tava dando menor pra todo mundo, tá ligado? O teu tá dando melhor? É porque o meu tem 45 e 46 de braço, tá ligado? Deu 43 e meio! Isso daí tá adulterado, cara! Tava adulterado, porque tipo, pra todo mundo deu dois centímetros a menos, pro Dudu Fitch, que tem 48, deu 46! Aí pro Jovi, pro Ciência, deu tudo, não sei Ciência e vídeo também! 36 deu do Rocati, cara, vai, não sei, mas... Aí eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz quando voltei de viagem, começou aquele vídeo lá, eu medi meu braço! Vamos lá, bora! 5, vamos, vamos, vamos! 6, vamos! Campeão, porra! Vai, vai, vai! Seque, pô! Vamos! Vamos, 8! 8, 8, 8! Finaliza, finaliza, finaliza! Bora! Alonga! Explode, contrai! Estufa bem o peitoral! Aí! Melhor! Abre a base! Vamo! Bora! 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 Boa! Top! Bora! Bora! Contrai mais em cima! Aí! Bora! É tua! É tua! Finaliza! É tua! É tua! É tua! Boa! Subia bastante na mesa também, né? Eu subi em tudo! Eu vou subir em tudo de novo! De novo? Foda-se! Tem que subir, cara! É que uma parada é tipo assim, mano! Já vou tá pronto, mano! Por que não? Por que não, tá ligado? Por que não? Por que não? É, não tem sentido, né, cara? Eu vou me ferrar todo na preparação, mano! Vou me ferrar todo na preparação! É tipo tu fazer uma preparação pra subir na classe, uma preparação pra subir na mesa, já tá lá, cara! Eu tô lá! Eu tô lá! Não fiz que eles se encaixam mais na bola? É só tu pegar e levar um... Não fiz que eles se encaixam mais na bola do que a mesa, tá ligado? Sim! Por que eu não subi na mesa, tá com uma brilha subi na mesa? Por que não? Senão essa levanta o som! Então tá! Já era, cara! Alonga! Explode! Vamos, vamos, vamos! 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 Mais uma assim! Mais uma assim! Mais uma assim! Alonga, alonga, alonga! Aí embaixo! Explode! Briga! 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 Segura, segura, segura! Boa! Ah, cara! Eu sou apaixonado pela categoria Mississippi, cara! Cara, eu curto muito Atlético, mano! Atlético? É, mas o meu foco principal, mano, é mais foco ao lado de treinador, tá ligado? Aham! Tipo, eu quero competir mais algumas vezes, mas mais foco ao lado de treinador, tá ligado? Sim! Sim! Viajar com os atletas, isso eu acho muito foda, entendeu? Ah, cara, deve ser da hora! Tipo... Ainda mais se tem um bom feedback, né, cara? Tu sabe que é bom nisso! Exato! Então não tem porquê não! É muito louco! Tipo, que nem eu fui lá pra São Paulo, mano! Seria exausto! Cara, a gente tava com, acho que... Tava com o Stan, o Machado, o Curirinho, o Matla... É quatro atletas no campeonato, tá ligado? Aham! Cara, foi uma loucura absurda, mano! Uma loucura absurda! Tipo, pô, pro lado do outro lado! Cara, eu imagino! Eu imagino! Ai, porra! Foi cansativo pra caramba! Só que mano, no final, tipo, tu veio com um monte de troféu ali, tá ligado? Sim, cara! É como se tu tivesse ganhado, tu tivesse ganhado! Isso! Meus pais, tipo, felizesse, tipo, pelos piados, tá ligado? Que nem a pai e a mãe do Matla, tipo, obrigado, obrigado, não sei o que lá! Pô, mano, isso daí é da hora, cara! Isso daí deve ser muito lá, né? Let's go, baby! Bora! Concentra! Vamo! Vamo! Vai! 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 Oh shit! Manda motivação agora aí, cara! Manda motivação agora, cara! Todos querem ser bodybuilders! Mas nem todo mundo quer ganhar esse peso pesado! Muito boa! Boa série! Motivacional é comigo, tio! que é uma questão bem interessante até que tu fez aqui pra galera pegar sempre mais fechado aqui, porque se tu pega aqui tu já perde amplitude lá na academia que eu faço eu sou acostumado a já tentar ter amplitude nas coisas bora, bora capricha bora, vamo, vamo vamo bora 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 vamo tá leve tá leve não ajudei não ajudei vamo 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 olha olha aqui cara, a condição das costas já melhorou Inclina mais E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do video O que você acha do físico para 14 semanas dentro do contrato? A condição está boa? Sim, duas semanas Espera faltando duas Espera faltando duas Quatorze semanas de trabalho Espera faltando duas E fazendo só 20 minutos de cardio Deu, deu, deu Pode aumentar esse cardio Se inscreve no canal, deixa o gostei Compartilha com os brothers Tamo junto e bora para esse video Likezinho, likezinho Tchau